Olá, meus companheiros, companheiras, sócios do Sins Putzampan, Tutóia, Paulino Neves e Santana do Maranhão. Acabei de fazer uma live aqui comunicando da minha desencompatibilização do cargo de presidente porque sou pré-candidato a prefeito de Tutóia e a legislação eleitoral prevê que eu faça isso. Então fiz isso, deveria fazer em Assembleia Geral, mas por conta da pandemia fizemos aqui via internet. Estou repassando o cargo aqui para a diretoria para que assuma interinamente até o meu retorno nessa pré-candidatura que assuma a presidência do sindicato. Então quero agradecer aqui a cada um de vocês, sócios e sócias, e aos amigos, colaboradores, todo mundo que trabalha aqui com a gente no Sins Putzampan que contribuiu durante esses longos anos, desde o dia 20 de outubro de 2012, quando nós assumimos o mandato pela primeira vez. Depois fomos reeleitos e continuamos até aqui. Muito obrigado, agradeço a cada um de vocês e dizer que estou me afastando interinamente aqui, momentaneamente, porque pretendo concorrer ao cargo de prefeito de Tutóia, neste pleito agora de 2020, que ninguém sabe exatamente quando vai acontecer por conta da pandemia. Mas continuo aqui, continuo sócio, quero continuar fazendo parte da próxima diretoria e estar aqui junto com cada um de vocês lutando pelo nosso direito, o direito do serviço público municipal, direito ao servidor público municipal. Um abraço a todos e que Deus possa nos guiar sabiamente nesse futuro aí, nessa nova jornada que vai aparecer para cada um de nós. Um abração, muito obrigado.